Antes, antes, aqui para né, como se tivesse morrido, aqui é para o nosso mais lado do clássico, mas no meio desse decorrer, tivemos várias coisas, tivemos uma linha de jogos para a Game Boy, Game Boy Color, que até tem a luta contra, se não me engano, o primeiro chefe, o primeiro final boss do Mega Man Clássico, que não é o Wily, se não me engano, é o Sun Star, eu gosto bastante desse chefe, provavelmente o chefe mais poderoso, o roubo mais poderoso do Wily, tirando o zero, né, e tivemos o lançamento do Mega Man and Bass, né, para Super Nintendo e Game Boy Advance, Super Nintendo japonês, né, péssimas, o jogo, apesar de ter uma história meio profunda, o objetivo principal dele não era bem um jogo em si, mas sim testar as capacidades de reprodução de gráfico do Super Nintendo e do Game Boy Advance, é, inclusive os próprios, se eu não me engano, se eu não me engano, não tenho certeza, ele se passa depois do Mega Man 8, né, sim, passa, passa entre o Mega Man 8, ele foi um jogo antes, mas se passa depois, né, isso, isso, ele se passa, ele se passa, ele se passa entre a pausa leve de 14 anos, e, claro, tivemos o lançamento de vários mangás, parece, o Mega Man, o que mais tem é mangá, é, o Mega Man clássico, né, o Mega Man clássico tem várias versões de mangá de um mesmo jogo, ou seja, se eu ler um mangá e não tá sendo totalmente fiel, se reclama disso, leu o outro, pode ser mais fiel, né, e teve um lançamento, teve o famoso desenho americano, que passou no SBT, fez parte da infância de muita gente, né, e aquela música que é tema, né, ele é ferro e fogo, Mega Man, é com o arço, Mega Man, e o que me preocupa desse desenho, né, eu, quando eu era pequeno, falava do Dr. Willy, não do Willy, com essa dublagem, né, mas eu acho que ele, comparado lá, tipo, comparado a várias adaptações americanas da época, como aqueles 3 desenhos americanos do Sonic, e aquele desenho americano do Street Fighter, eu acho que esse desenho americano do Mega Man era o mais fiel em questão de enredo, não era 100%, mas era o mais fiel, o Sonic inventou o personagem pra tudo lado, e o Street Fighter não precisa nem falar que mudou tudo, é, não é necessário explicar nada, apesar, eu acho que ele sabe que não é, não é, é, como é que posso explicar, ele sabe que não é algo, é, ruim, entendeu, essa cruzação, porque ela acabou criando a arte, e apesar de você achar uma conclusão toda, quando você consegue entender a, a, a história, que eu sei que não é nem um pouco linear, tem milhares de pulos, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, mas vamos deixar isso só depois, isso aqui não é vídeo pessoal, é, isso aqui é de Mega Man, é verdade, enfim, então, aí teve uma pausa retardada, muito grande, de, eu disse pequena, eu disse que é pequena, caramba, é só de 12 anos, só de 12, 14 anos, só de 14 anos, dá pra fazer o filho crescer, de repente eles anunciam, vai ter um novo jogo de Mega Man Clássico, e eles lançam um jogo de Mega Man Clássico, né, para a alegria dos fãs, ó, para Playstation 6, meu Deus, imagina, imagina que potência gráfica, imagina a potência gráfica, um jogo de última geração do Mega Man 9 em, 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits, e, eu fiquei rindo muito daquele comercial, né, que sai passando o Mega Man, 8 bits, aí ele fica em 16 bits, aí ele fica em 22 bits, aí ele volta para 8 bits, e esse jogo fazia tanta piada dele mesmo, que até a capa do jogo, é uma capa a estilo Bad Art Box, Mega Man, esse jogo, na fim, estava bandido, e queria dar nostalgia para todo lado, é, bom, é, a função dele, né, que, a função dele era trazer a nostalgia de volta, né, é, a função, por assim dizer, que eles falam, tem uma função verdadeira, que eu já vou explicar no 10, né, a função era trazer nostalgia, trazer, de volta, aquela sensação, você jogava o Mega Man, no Nintendo, 8 bits, né, a dificuldade, a sombra, a dificuldade, a choradeira, a extração, não, é até tão horrível isso, porque foi, tipo, um tempo do caralho, né, para o Sambo, é, e muita gente esperava que Mega Man 9 fosse, sei lá, Mega Man versus o Zero, né, o último, assim, para se dizer, mas até que a historinha do jogo foi até boa, tipo assim, ao contrário do 10, depois eu falo do 10, né, mas não é nesse que tem um mal do índice, não, eu também vou ajudar, não é nesse que tem um mal do índice, não, o 9 tem bastante sacada boa, tipo, é, é, os novos robôs, que o Dr. Light viu, né, Dr. Light retornamou ele, só que, se não me engano, é, retornamou ele, e a culpa toda foi pro Dr. Light, não é, não é que nem o Mega Man 1, que todo mundo já sabia que era o Wily culpado, e a gente achava que o Dr. Light era culpado, e foi preso, e nesse jogo, o Mega Man tinha que provar a inocência do Dr. Light. Aí eles se unicostam, me ligam, Fenix Wright, e vão para o tribunal. É, e, tipo, o legal, tipo, tá, legal, mas a gente já sabia que o Inafune puxa o saco do zero, né, tipo, nesse Robot Master, tem três robôs que podem ser, tipo, vistos como antecedentes dos três guardiões da série zero, né, da Leviathan, do Femir e do Arthuria, né, esse jogo tem três Robot Master, que são baseados nesses três, né, a Splash Woman, a prim... é, tira a Row, né, a primeira Robot Master a ser feminina, a Row é mais um best. É, que a Ark estragou, né, colocou a Splash Woman pra existir entre o Iron Man 2 e 3, né, faz tudo bem. Ah, a Ark sempre foi essa base, né, essa é a graça, eu acho. E é, o legal do Iron Man 2 era isso, a primeira Robot Master a ser feminina, né, essa, toda, é, é, esse, ele, ele querendo passar toda essa imagem pra você, tipo, o seu ódio, você lembra de algo da época fundia, por assim dizer, né, é uma nostalgia purada do antigo, mas também algumas coisas novas, por assim dizer, né, e se não me engano, tem até um segredo no Iron Man 9 que ninguém nunca achou até hoje. Eu acho que é a do record... é, é no 9, sim, é no 9. É no 9, que ninguém achou até hoje, né, ninguém tem certeza. Que a Capcom falou que tem um segredo e sempre que alguém manda pra eles, eles falam que eles estão perto, mas nunca falam o que que é, ou se eles, ou como chegar lá. Como já fizeram de tudo esse jogo, acredito que esse segredo vai ser algo bem imbecil, que ninguém liga, porque não é possível. Muita gente fala que é só você terminar aquele modo especial, em que você passa, faz, sem limite, você vai passando, passando telas, passando telas, tem um contador. Dizem que quando você passar de um milhão de telas, você consegue liberar essa imagem, porque já chegaram até, acho que, 72 mil, não lembro agora. Não, eram esses 72, não, não, 162 mil, desculpa, mas nunca chegaram num milhão. Dizem que quando chegaram num milhão, tem uma coisa, mas tem certeza que o programa que eles vão dar vai ser estúbrio, porque é a Capcom. É. E não vai adiantar nada, ainda foi, não saiu, né? É. Se você contar que é capaz de ser um link pra um DLC. Pior ainda, se for isso, né? Não, não, se for um link pra um DLC, provavelmente vai ser grátis, né? Se for, se der um link direto. Graças, o link, 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 o link. Pedro, 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 você sabe do que a gente tá falando? Capcom. Então, como é que você fala que o DLC vai ser de graça? De graça? Tá falando na minha cara. Vai ser de graça isso. É que ele nem, tipo, O Mega Man 9 trouxe vários inimigos clássicos, como o Big Eye, aquele grande bichão gigante que te dá o desespero na primeira fase do Cut Man, que é aquele olhão gigante com moredeiras de osso, e ele fica pulando e fica desgraçado, e ele é muito alto pra você pular, e quando ele for lendo um pulando, você sente você passar por baixo, e o desespero consome. Dizem que o Mega Man 9 é realmente, terrivelmente difícil, não sei se ele é mais difícil que o Mega Man 9, mas dizem que o Mega Man 9 é terrivelmente difícil de que você passasse. Por isso que sei. Dizem que ele tem até um modo fácil, né, uma coisa de passar por um modo fácil. Sim. E o pior é quando foi dito que o jogo tinha um boss secreto, não tem sido a estreia DLC, mas dizem que tinha um chefe secreto. Muitas a gente esperava que seria grande coisa, no final era só aquele robôzinho escroto que prendeu o Dr. Light, como policial. Fique, cara. Fique, é o 9. Fique, mas é esse ou o 10 que tem o modo easy pra jogar? É o 9. O 10 nem é tão difícil assim. E eu acho que vamos passar pro 10 agora, né? Fala assim, no final do Mega Man 9 tem algo legal, que o Mega Man fala que, tipo, todo final de jogo de Mega Man, o Iron fica pedindo clemência, né? E o Mega Man meio que se estressou, né? Toda vez, toda vez o Iron faz a mesma coisa no final de jogo. E tem um aceno que vai aparecendo cada quadradinho de final do jogo, né? Só que o Mega Man 7 e o outro são 8 bits, né? Sim. Pela vez que o Iron pedia clemência. Mas a gente se perguntou por que que não tinha o Bass nesse jogo, né? Ele só aparece numa parte do cenário, né? A ponta dele. Sim. Pode ficar falando só assim, né? Ah, desculpa. Não, eu achei que você ia falar que tinha uma curiosidade por trás dele. Mas o Bass entra no 10. A gente vai falar agora. Como DLC. Como sempre, né? E, bom. E mais uma vez o Wilds Capcom, qualquer outro jogo menos vocês, né? E vamos passar agora pra Mega Man 10. O jogo da Gripe Suína. Pois é. E vocês vão entender essa piada daqui a pouco. Bom, Mega Man 10 é tudo o que eu não queria que fosse. Começamos pelo fato de ele continuar sendo 8 bits. Ah, que que tem? É 8 bits, mas é legal até... É o seguinte. Mega Man 9 é 8 bits pra exercer a função de nostalgia. Nostalgia não acontece duas vezes. Pelo menos o senhor que falaram. Não teve o mesmo impacto. É. E ficou extremamente claro que esse jogo é extremamente porco e preguiçoso. É... Hoje em dia... Os Robote Masters. Os Robote Masters. São... Revenciados. Fazer pouco tempo que o Mega Man 9 tinha lançado. Tipo... É como se os cara... Precisasse na maior pressa. Tipo... Se realmente estavam querendo gastar menos pra ganhar mais. Isso já havia sido evidenciado desde o... De um jogo que não entra por aqui. Que é o... Mega Man... É Beth Network. Operational Star Force né. Mas a gente fala sobre ele na sua frente né. Mas desde aquela época. Já havia sido mostrado que a Capcom estava com a maior preguiça. Para fazer o jogo de Mega Man. Sim. E a história... E é Mega Man Star Force. Operational Beth Network. Ao contrário. Ah sim é. Verdade. Verdade? Não. Depois eu vejo isso. E... A história... É algo incrivelmente imbecil. Aparentemente deu Glico Suína nos robôs. Exatamente. Tipo... Deu Glico... Uma doença chamada Roboenza né. Que é baseada naquela... Naquela Glico Suína né. Que estava sempre polêmico no mundo né. É... Deixavam os robôs doentes. Tipo... Robô agora tem organismos pra ficar doente. Do nada é isso. Eu entendo falta de óleo. Eu entendo falta de óleo. Eu entendo falta de pedaço de corpo. Mas... Doença... É... E o outro ficou doente. Por assim dizer. Ficou com febre né. Uma robô ficou... Ficou com febre. É... E... Mergamente quer arranjar um antídoto né. E pra isso... É... O Dr. White se não me engano se aproveitou. Usou os robôs aí pra... Atacar o maior caos né. E o Mergamente... Ah não. Lembrei. É... O Dr. White dizia que não tinha nada a ver com isso. Que alguém estava por trás daqueles robôs que atacavam a cidade. E foi culpa dessa... É... Dessa doença. Só pra deixar claro nessa parte. Roboenza... É um... Uma doença exclusiva para robôs. Agora vamos... Vocês vão entender uma sequência. Como o final desse jogo é extremamente imbecil. É... Então o Mergamente tinha que enfrentar o... É... Robo... Os... Os chefes né. E... Achar o culpado pra conseguir encontrar a cura pra curar a Roll. Que estava doente. E... Isso. Então é revelado que o Wile estava por trás de tudo. Né. O Prontoman e o... 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 Basicamente só o Prontoman que se juntou ao Mega Man. É... O... É DLC. Se juntou pra... Ter o Wile e tudo mais. E... E... No final... O Wile pega a Roboenza. Agora... Tipo... Ele não bastava. O Roboenza pegar uma doença exclusiva para robôs. Aí do nada o Wile, que é humano, pega uma doença para robôs. Te daria entender que ele é um robô. Só que não. Não é isso não. É só... Péssimo roteiro. Roteiro mesmo. Péssimo. Aí... Ele fica doente. Aí ao invés de ser preso. O Wile vai para um hospital. Aí o que acontece. A última cena é a mais imbecil de todas. Onde... Parece uma cena de... Criatriz. Segundo o outro fala. Oh! O Turwile escapou do hospital. Fim. Tipo... Tenho uma ideia é isso. Foi tudo. Foi a maior imbecilidade que eu já vi que a Capel criou. Depois do crossover, né? É óbvio. Porque nada supera aquilo. Nada. E... Na... E... Realmente... Nesse momento eu já vi a falta de interesse da Capcom e do Mega Man. Após esse tempo o Mega Man acabou perdendo o destaque. E... Eventualmente perdendo a atenção da Capcom. Principalmente com a saída do Keiji Inafune que era o criador. 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 De acordo com as teorias. Criador. Criador. Criador, entre aspas. É o criador do universo da franquia. Com o abandono dele da empresa. A Capcom começou a parar de investir nele. E nós estamos na mesma situação que está hoje. É. Mas como a gente falou. Esse vídeo é para a gente comparar os nossos planos dele. Diferente do jeito estupro que a Capcom está fazendo. Ah! Viu aqui. Eu vi rapidinho. Rockman X Operate Shooter Starbots. Ah! Então eu disse. Eu falei Battle Network porque eu tenho dificuldade de falar X. É. Se você falar Operation Star Force. Mas enfim. A gente vai entrar nisso quando a gente chegar no vídeo do Star Force. Barra Battle Network. Não necessariamente nessa ordem. Mas enfim. Beleza. Acho que esses são todos os jogos de Mega Man que a gente pode falar. Ainda tem mais duas de arcade né. Mega Man de Favela e Mega Man de Recalcadas. Não. De arcade não. Mega Man de futebol. É. De futebol. Realmente em vários jogos né. Mas esse de arcade foi o mais interessante. Já que o final do Best revela que o Dr. Wily é realmente o criador do Zero. E que o Zero é tipo um sucessor do Best. Na questão de um robô feito a base de Best. É. Ao contrário de muita gente. O Zero não é sucessor do Rockman. Ele é sucessor do Best. No Mario ele parece com o Rockman. Essa palavra tá me dando câncer. É. É. Então não vamos falar disso mesmo. Vamos deixar esse vídeo puro. E depois a gente fala do cara sem o cabelo. E bom. E é isso né. Infelizmente. Vamos vencer o próximo título. Da série X né. E. Então. Infelizmente. Mega Man parou no. É. No 10. No 10 né. Ele vai. Ele dá uma. Ele vai fazer uma playçãozinha. Mega Man crossover. Já que é crossover né. Só que aquele jogo. Aquele jogo. Aquele jogo dá câncer pra todo mundo. Que era pra ele né. Aham. E. Claro. Teve duas intenções de jogos novos. Mas os dois foram cancelados. Mega Man Online. E Mega Man Universe. Que prometia ser. Os três foram cancelados né. Mega Man Universe prometia ser um bom. É. Um crossover. Mas acabou sendo não. Sim. É. Então é. E o Online né. Era algo que chamou muito a atenção da gente. Das pessoas assim né. Com os trailers. Tudo. Parecia ser algo bem legal. Mas infelizmente. Não sei lá. É. E eu acho que ficamos. Apenas com isso. Com a questão do clássico né. Sim. A série clássica do Mega Man. Sim. Basicamente é isso. E. É. Mais uma coisa pra falar Pedro. Não. Só. Só quero que todos tenham. Feliz Natal. E todos joguem Rockman 2. E claro. Feliz aniversário pra mim. E. E. O meu. O meu. É no fim de semana. Que a gente tá gravando esse vídeo. Ah. É verdade. Feliz aniversário. E. Feliz aniversário. E. Você não tem esse direito. Ele tem uma espada cara. Ele tem uma espada cara. Ele tem uma espada que é coisa mais exata. Uma espada. E. pra terminar o vídeo. E. Vinheta do Crashman de novo. Não. 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 É. Verdadeiro inferno não é conhecido. 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 Par com isso. Você vai ser. Desculpa. Desculpa. A gente vai chamar um monte de fangirl aqui. Pra comentar meus vídeos. Só pra. Isso é bom. Isso. Isso é bom da Viu. Da Viu. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não me importo. Bom. Ficamos por aqui pessoal. Se vocês gostaram. Clique. Gostei. Se gostaram mais ainda. Favorita. E. Se inscreve no canal. Até mais pessoal. Até mais. Falou.